Estamos aqui nesse dia especial para unir em matrimônio esse casal muito amado. Chloe e Pabby. Pode lamber a noiva. Dama de honra sempre, noiva jamais. Ah, Pabby. Tio Pedro. Toca aqui. Falou. Pedro, Pedro. Olha pra mim, eu tô coberta de lama. Você não costuma pagar por um banho de lama? Seus peladinhos arruinaram a minha permanente. Desculpa. Ela foi três vezes campeã do desfile de cães de Beverly Hills. Gentalha. Ela é revoltada assim porque parece um cotonete gigante. O Pabby chegou. Ei, Pabby, olha. Desfile de cães de Beverly Hills. Prêmios de 50 mil dólares. Eles nos deram o lar. Temos que fazer de tudo pra que eles não percam o deles. Temos que entrar no desfile de cães. É! Vocês acham que podem vencer um desfile de cães? Não me façam rir. Vamos arrasar. Aí, Chihuahua. Tua minha família é assim? Manda o pão, pai. Manda a perda. Abulhoso. Tem sempre alguém te dando uma força. Cuidado! Te defendendo. Não olha não, mas acho que alguém barbeou seu bumbum. E lambendo seu focinho. É pra isso que serve uma família. Juntos, nós somos mais fortes do que sozinhos. Uma estrela cadente. Rápido, faz um pedido. O que mais eu poderia pedir, meu coração? Perdido pra Cachorro 2. A família ficou maior em Disney DVD. Papi adora. Chihuahua!